Autoriza Alício Pena Júnior, bola rolando, está valendo, começa em Curitiba. Recebe o colombiano, sempre muito habilidoso, rolou atrás para o Roberto, voltou o Roberto Silvio Luiz para fazer a defesa. O Roberto entrou no lugar do Jean Carlos, é volante de origem, mas já deu ar da graça ali do ponto de vista ofensivo. Passa Eduardo na direita, ele tocou, o Conca bate forte de fora da área, no travessão! Pela Sul-Americana, o Vasco venceu o Atlético aqui por 4 a 2, jogando com o time de reservas, o Conca entrou no fimzinho e exatamente dali ele fez um gol assim, só que a bola entrou. Parece que a gente está vendo um replay daquele jogo, o Vasco venceu por 4 a 2 e depois por 2 a 0, aliás, a vitória por 2 a 0 pela Sul-Americana, foi a última do Vasco. Foram 4 faltas cometidas pelo Atlético, 8 pelo Vasco, Netinho, Silvio Luiz tirou! Aí vem o levantamento, vai subindo o Danilo, Silvio Luiz para fazer a defesa! Mas o Leandro Amaral foi quem bateu! Mesmo sem tomar distância ele acertou um chute forte. É, passou perto! Autoriza Alício Pena Júnior! Bora rolando, está valendo, começa o segundo tempo na arena! Venta muito aqui em Curitiba agora! O Celso Ruti até reclamou! Olha o Netinho, cruzamento! Silvio Luiz tirou! Bora voltou para o Michel, isolou o Michel jogando para fora! A puxada do Netinho, Silvio Luiz deu um tapo para o lado que dava, né? E o Michel chegou chutando! Olha a microcâmera mostrando o lance para você! Tirou da cabeça do Marcelo Ramos! Olha o cruzamento, Silvio Luiz não foi o toque para fora do Marcelo Ramos! Tirando o U da torcida do Furacão! O cruzamento é perfeito do Netinho para a cabeçada do Marcelo Ramos! Na cara do gol mais uma vez aí para você! Vai tentar chegar na linha de fundo o Ferreira! Trombou, girou, ganhou, cruzou o Silvio Luiz para fazer a defesa! Apenas para lembrar que o Maracanã é uma exceção nessa história do Bambuco! Olha o Clayton, cruzou o Marcelo Ramos! De cabeça para fora! E o Ferreira atrás do Marcelo Ramos? Livre! O Marcelo Ramos botou a mão no ouvido, como quem disse? Você não me avisou! Também se avisa, talvez o Ferreira tivesse impedido! Mas olha o Marcelo Ramos ali, ele subiu, tocou de cabeça! Aí quando ele olhou para o lado, o Ferreira estava de braços abertos! Ganhou do Roberto! Aí o Rubem Júnior tenta chegar na linha de fundo! Dominou o Rubem Júnior, cruzamento! Allan Kardec chegou, o Conca! Dominou, bateu de esquerda, saiu fraquinho! Chute! Foi tudo certo, só a finalização que não foi! Se lamenta o Argentina, jogada do Rubem Júnior! Bola bateu nas costas do Rodon, fica limpa para o Conca! Mas dominou! E ficou com o gol todo à sua frente! Bom momento para o furacão, Netinho! Aqui Pedro Rodoni recebeu! Girou! Na grande área, tentou chute e jogou pela linha de fundo! Globo, a gente se vê por aqui! Olha a bola em profundidade para o Conca! Aí vem o Argentina habilidoso, o Conca dominou, fez o giro, ganhou! Rolou atrás para o Eduardo, caprichou, bateu errado o Eduardo! Que chance teve o Eduardo, hein? Tudo bem, estava distante, mas enfim... E o Conca com o Valência! Michel dominou, fez o levantamento, saiu o Silvio Luiz, o toque do Ferreira! GOOOOOOOL! O toque do Atlético! Apenas um metro e sessenta e seis! O cruzamento do Michel, a falha do Silvio Luiz! E o Ferreira faz o primeiro dele! No campeonato brasileiro! Subiu! Na dividida tocou! E foi para o abraço, o Ferreira número 11! Um para o Atlético! Zero para o Vasco, aos 44 minutos! É o mesmo jogador mais importante do time da temporada, faz o primeiro gol dele! E vai cheio de moral para enfrentar o Brasil no próximo domingo, lá em Bogotá, na Colômbia! Aqui é a Pitalício Pena Júnior! Fim de papo na arena, Ferreira, o colombiano! Um para o Atlético, zero para o Vasco! Globoesporte.com Absolutamente tudo sobre esporte! Tchau! 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 Tchau!